Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer falou hoje sobre o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. O governo anunciou ontem os projetos que serão vendidos ou concedidos à iniciativa privada. A ideia é atrair mais investimentos e gerar empregos. A repórter Luana Karen, ao vivo, fala para a gente sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Foram anunciados 34 projetos de concessões e vendas na área de energia, saneamento, aeroportos, portos, mineração e rodovias. Na lista estão as concessões dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, que deverão ter os editais publicados até o fim desse ano, com leilão previsto para o começo do ano que vem. Na lista de empresas que serão vendidas no segundo semestre de 2017, estão as companhias energéticas do Acre, Alagoas, Amazonas e Piauí. Também vai para a iniciativa privada, mas em 2018, as centrais elétricas de Rondônia. O governo federal vai destinar 30 bilhões de reais do fundo de investimentos do FGTS e do BNDES para financiar os projetos. Bancos públicos e privados também vão participar do financiamento. O presidente Michel Temer falou dessa parceria entre o governo e a iniciativa privada. Vamos conceder muitas rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, na convicção mais absoluta, não temos medo de dizê-lo, de que o poder público age ou deve agir em contato, em conexão com a iniciativa privada. Se a iniciativa privada vem e com a sua atuação vai abrir novos campos de trabalho, por que o poder público não irá fazê-lo? Já o ministro do Planejamento afirmou que o foco é aumentar a transparência e a competitividade para, assim, atrair mais investidores. A preocupação principal é ter projetos viáveis, projetos que agreguem valor e tragam ganhos de competitividade para a economia brasileira. Há um grande interesse internacional sobre o Brasil e há um interesse particular nos projetos de investimento. Nós temos, já ao longo desse período todo, mantido bastante contato com esses investidores e há um claro interesse em participar dos projetos. E é todo um trabalho que ainda será feito, de agora para frente, de aprofundar esse conhecimento, esse relacionamento com outros investidores, para atrair mais investidores internacionais. E a proposta que limita os gastos públicos foi o principal tema de um café da manhã na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que reuniu representantes do governo e parlamentares. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de um café da manhã aqui na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No encontro, a prioridade foi a votação na Câmara da proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita os gastos públicos. De 2007 até 2015, nós tivemos um crescimento dos gastos públicos federais de mais de 50% acima da inflação. O consenso é que isto é insustentável, gerou uma desconfiança na economia, a atividade econômica está caindo, o desemprego está aumentando. E esta foi a herança que recebemos. E nos compete resolvê-la, não lamentar, mas resolvê-la. E existiu uma aceitação muito grande das lideranças de que há uma disposição, sim, de enfrentar esse problema e de resolver. Por quê? Porque a mera apresentação das propostas, a discussão e uma avaliação de que a chance de aprovação é enorme e de que vai passar, como é a avaliação de todos, nós já temos uma recuperação da economia. A confiança já voltou a subir, a confiança do consumidor, dos empresários. A estimativa é que a votação da matéria em dois turnos pelos deputados ocorra até o fim de outubro. A partir de hoje já teríamos condições de votar na comissão, mas isso vai acontecer na primeira semana de outubro. E acho que o mais importante que aconteceu essa semana, nos últimos dias, foi a informação que os governadores ontem deram ao ministro da Fazenda, e que está na imprensa. E muito claro em relação à herança que foi deixada pelo governo anterior. 14 estados pensam em decretar calamidade financeira. Então isso mostra a urgência da aprovação da PEC do teto de gasto. Em vídeo divulgado hoje nas redes sociais, o presidente Michel Temer desmentiu que os trabalhadores demetidos sem justa causa não poderão mais sacar o dinheiro depositado no FGTS. O presidente também disse que além de atender o brasileiro, os recursos continuarão sendo utilizados para habitação e saneamento básico. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está completando 50 anos de existência. E o FGTS tem trazido muitos recursos para o poder público e para garantir também aqueles que perdem o emprego. Por exemplo, de vez em quando se divulgou que quem tivesse perdido o seu emprego por despedida injusta não poderia sacar os valores do FGTS. Não é verdade. Este é o primeiro esclarecimento que quero fazer. Não há nenhum pensamento a respeito dessa matéria no governo. Ou seja, o FGTS continuará a exercer o seu papel como vem exercendo ao longo do tempo. Mas eu devo dizer que nesses 50 anos de existência, os valores que ingressaram por meio do FGTS foram utilíssimos para a ampliação da moradia no país. Serão aplicados mais de R$ 218 bilhões em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Mais de 4 mil municípios, o que representa 73% dos municípios brasileiros, já tiveram obras financiadas pelos recursos do FGTS. Daí porque eu venho até você para fazer este anúncio de que nós vamos continuar a utilizar esses recursos para ampliar saneamento, ampliar moradia e ampliar outras atividades do poder público. Por isso que com você eu quero comemorar os 50 anos do FGTS por tempo de serviço. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.